Então como é que fica com os acordes? Então como tá no tom de Ré, a gente vai ter o primeiro acorde aqui, Ré maior Temos o acorde aqui de Lá maior, tudo na segunda casa E por último temos o acorde aqui de Sol maior Então aqui nesse caso eu tô simplificando, né? Tô pondo só três acordes pra ficar mais fácil, beleza? Então agora a gente vai começar a dedilhar, então vamos fazer um esquema aqui de começar a dedilhar, tá? Se você tem uma certa facilidade de tá aprendendo a tocar dedilhado ali, tá praticando ainda Você vai familiarizar aqui com essa aula melhor pra você conseguir tocar esse solo com dedilhar Ou senão você só faz a marcação, né? Então eu vou te ensinar como é que é O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o acorde de Ré E nesse momento que eu for fazer o acorde de Ré, eu vou tocar o solo aqui, ó Na terceira vez eu faço o preenchimento com Ré Como é que fica? Vai ficar isso aqui, ó E faço o acorde de Ré, beleza? Pra dar o preenchimento, então vai ficar isso aqui, ó Então eu vou pegar os três dedos aqui, ó Dedo IMA, tá? P-I-MA, então IMA Vou pegar aqui, ó, nas três cordas Corda 1, 2 e 3 e fazer isso aqui, ó Beleza? Então vai ficar isso aqui, ó Abaixei o mindinho, o dedo 4 aqui, ó Na terceira casa Solta o dedo 2 aqui E lá Vou tocar aqui, vou tocar o mesmo solo, tá? Preste atenção no solo que eu tô fazendo junto com o acorde Mas junto com o solo, ó Terminei aqui Viu, ia? Esse seria o solo, né? Só que eu tô com um A aqui maior E vou fazer Vou precisar dessa nota aqui, ó Aí eu preciso fazer esse A aqui, ó É mesmo o A aqui, só que eu deixo uma pestaninha aqui e Tá bom? Então Né? Seguindo o solo E agora o Ré Aí agora a próxima parte Sol maior Agora eu vou ter que tirar o dedo do mindinho e abaixar esse aqui, ó Então tem que treinar, né? Esse movimento aqui, Sol maior Tira o mindinho Então é isso que eu vou fazer Então vai fazer isso aqui, ó Terminei aqui o Ré Ré maior de novo Opa Lá E Ré Dá pra deixar mais interessante, né? Por exemplo, eu fiz aqui A marcação com os acordos Dá pra eu dedilhar, né? Só que aí precisaria mais de um treino de dedilhado Né? Aí precisaria de treinar mais a questão de dedilhado A gente ensina mais a fundo nos nossos treinamentos, né? Nossos cursos que a gente temos ali de dedilhar Soltar a mão direita Importante é que você venha fazer esse solo Com a marcação dos acordos Que aí deixa interessante Quando você começar a dedilhar Você vai começar a soltar os seus dedos E conseguir tocar esse solo E esses acordos de três acordos de ritmos, né? Esses ritmos fáceis Com esses três acordos Esses hinos fáceis Eu preparei um e-book com 70 hinos da Arba Simplificado Conteúdo preparado pra iniciante Exclusivo Pra você tocar na sua igreja Se você quiser conhecer Vou deixar aqui no meio da descrição Depois clica lá Corre lá que tá fenomenal E ajudando bastante pessoas Espero que tenha te ajudado Deus te abençoe E até a próxima